E aqui uma churrascaria rodízio, fogo de chão. Olha o horário aqui embaixo, das 12 às 15 e 17. Vamos lá. Aqui é os preços aqui. Isso aqui a gente tem que mostrar na entrada. Certificado digital. Qual veio aqui o rapaz? Confere aqui. Francisco. Francisco. Deu tudo ok, obrigado. Gente boa demais. É para o Brasil, viu pessoal? Olha o Brasil. Está tudo bem. Está tudo ótimo. Olha aí, obrigado. Maravilhoso. Olha essa comida aqui. Está aí o pé no chão. Bom pessoal, aí que nós vamos almoçar. Os garçons, a maioria são brasileiros. daqui a pouco chegam as carnes pega com essa pincelzinha pra você me ajudar muito obrigado tá bom assim? uma casquinha do presunto tá presente obrigado tá bom tá bom tá com gordurinha é bom que só né né vai ver o vazio todo o pessoal do Rio Grande do Norte tá com a fita o estado de Norte o estado de Norte Tudo aqui vem do Ceará, porque é gostoso Olha aí do Ceará também É do Ceará Cupim Estou indo aqui em Cascais Um pouco dessa praia ali linda Estou indo aqui em Cascais Um pouco dessa praia ali linda Partiu pessoal, pegar o carro Tá embora agora Pegar o carro aqui ó Assinamento Até o próximo vídeo pessoal Bom pessoal, terminamos de almoçar Nós estamos nessa praia aqui em Cascais Praia linda E a você Que não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos Canal, viajando a natureza Diretamente aqui Hoje de Cascais Em Portugal